DJ da putaria E ae banque insano, e essa semana insana aí Só tô esperando os lançamentos, os bico copiar hein Só tô esperando os lançamentos, os bico copiar Não vou te comer Tu tá aqui pra me mamar Aqui pra me mamê Aqui pra tu sentar E eu tô aqui pra te comer Esna terminal É na APIROCA Teço na peça, na peça, na peça, na peça, na peça na piroca Até o dia, até o dia, até o dia amanhece Até o dia, até o dia, até o dia amanhece Até o dia, até o dia amanhece DJ da Putaria É o DJ Douglinhas E tu tem que respeitar Vem, 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 Desce na piroca até o dia, até o dia, até o dia amanhecer Tu tá aqui pra me mamar, tá aqui pra me lamber Tá aqui pra tu sentar, eu tô aqui pra te comer Tu tá aqui pra me mamar, tá aqui pra me lamber Aqui pra tu sentar, eu tô aqui pra te comer Desce na piroca até o dia, até o dia amanhecer É o dia, é o dia, é o dia amanhecer DJ da Putaria Manda pra elas, manda pra elas, manda pra elas, manda pra elas É o DJ Douglas e tu tem que respeitar Landa, 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 landa 27.0 A CIDADE NO BRASIL